Eu tenho que ir embora Filha, filho da puta Eu tenho que ir embora Filha, filho da puta Eu tenho que ir embora Filha, filho da puta Caralho Caralho Tu tá arrumando, Raio Que louco eu tô arrumando Vamos ver Caralho Tem a opção do som agora Notificação e sequência de abaixo Nem sei Deve ser triple, filho Tem a opção do som